Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Berlink, fotógrafo, e eu tô aqui pra realizar essa nova série no meu canal, que se chama Papo de Fotógrafo. Na realidade, eu sempre quis fazer essa série, mas devido à correria do dia a dia, eu nunca consegui. Agora eu vou, realmente, eu tomei a decisão de levar isso à prática, de trocar uma ideia sobre a fotografia, enfim, ir fundo nesse tema que eu tanto amo, que eu tanto gosto, que faz parte da minha vida. Bom, primeiramente, eu queria começar pelo início, pra mim, pelo menos, né? E hoje eu vou falar sobre enquadramento. Eu acho que o enquadramento, ele é um dos principais aspectos da fotografia e a gente tem muito o que aprender sobre essa questão do enquadramento. O que é o enquadramento, né? O enquadramento, ele é justamente a arte de enquadrar, ou seja, de botar no quadro, né? É aquilo que a gente vai fazer quando a gente vai fotografar. A gente vai pegar o celular ou vai pegar a câmera e vai fazer um quadro e vai enquadrar. Então, a forma com que a gente enquadra pode mudar radicalmente a nossa fotografia. Então, existem... tem uma coisa, quando a gente vai realizar um trabalho, né? Que todo fotógrafo já sentiu, e eu duvido que isso não tenha acontecido com qualquer fotógrafo profissional, é talvez um trabalho mais importante, talvez um trabalho novo que a gente vai começar, é justamente uma dúvida que surge na nossa cabeça e que deve ter surgido e que ainda pode surgir, que é o seguinte, caramba, por onde eu começo, né? Como que eu vou começar esse trabalho de fotografia ou de vídeo, enfim? Então, essa questão do enquadramento é fundamental. A gente tem em mente por quê? Porque com isso a gente pode ter uma segurança maior. Bom, basicamente existem cinco tipos de enquadramento que eu vou falar aqui e que pra mim também eles muitas vezes se definem quatro tipos de enquadramento, mas vamos falar desses cinco tipos de enquadramento, né? Se nós, num trabalho, realizarmos, na grande maioria desses trabalhos, realizarmos esses enquadramentos, todos eles, normalmente a gente vai contar uma história. E contar uma história na fotografia é algo muito importante. A não ser que seja um trabalho muito específico, né? Uma foto de produto ou simplesmente um retrato, somente um retrato, aí é diferente. Mas quando a gente vai fazer um trabalho ou uma sessão de fotografias, talvez uma sessão de pré-casamento, ou como era no passado, um trabalho pra uma revista, a gente tem, é importante a gente colocar todos esses enquadramentos pra gente ilustrar melhor essa história que a gente quer contar. Então vamos lá. O primeiro enquadramento, né? Seria o plano geral. Primeiro, vamos nos ater as nomenclaturas. O que é plano, né? O plano é justamente um enquadramento, né? Mas os fotógrafos, os cineastas usam muito esse termo plano, né? Porque é um plano. Então, esse plano geral é aquele plano que a gente mostra tudo, né? Que tudo é mostrado, ou seja, que mostra o local onde vai ser feito esse trabalho. Então, num filme, muitas vezes, por exemplo, num filme em que a história vai acontecer numa cidade, na cidade de São Paulo, ou na cidade de Nova York, que a gente já viu muitos filmes, normalmente começa aquele plano da cidade, aquele plano geral mostrando a cidade. É muito comum isso. Um plano de drone, um plano de helicóptero, enfim, mostrando aquele local. Um filme que vai se realizar numa mata, que vai se realizar nas montanhas, começa com aquele plano geral mostrando as montanhas. Também pode ser um plano geral de uma estrada, de uma região, de uma fazenda ou de um bairro, né? Mas o plano geral, ele dá uma noção de contexto. Então, ele é um plano que a gente tem que ter em mente, né? Ele é um plano que mostra de uma forma mais aberta, mais ampla. Fica fácil da gente imaginar esse plano. Vou colocar alguns exemplos aqui enquanto eu estou falando. Bom, o segundo plano é um plano médio, né? Que esse plano médio que mostra o contexto das pessoas onde elas estão. Ou seja, você vai mostrar as pessoas, mas não tão próximo, não tão de perto. Você vai mostrar as pessoas naquele ambiente, né? Então, se você, por exemplo, está fotografar pessoas apanhando café, você está mostrando as pessoas na lavoura, né? As pessoas com uma certa distância, você está contextualizando o local, o ambiente, junto com os personagens. Então, esse plano, ele é muito importante para contar a história, porque ele já sai, ele já foge do plano geral, ele já chega próximo. E esse plano é um plano que ele dá muitas vitórias de concursos fotográficos. Mas, por outro lado, ele é um plano muito difícil de ser feito, porque é nesse momento que, ao enquadrar, surgem confusões. Então, a gente vai falar um pouco mais adiante sobre essas confusões que surgem ao enquadrar no segundo plano, né? Mas a característica desse plano é justamente mostrar os personagens no ambiente que eles estão, né? Bom, depois disso, a gente passa para um plano americano, que é justamente um plano em que o personagem é mostrado da cintura para cima, né? Já é um plano que já tem uma emoção, a gente já mostra um... talvez ele é muito usado no cinema... talvez não, ele é muito usado no cinema, nos diálogos. Então, a gente já vai pegar a pessoa, uma pessoa próxima à expressão da pessoa, né? E esse plano, ele é muito importante, né? Ele é fundamental num trabalho de fotografia. Então, nesse plano, a gente já vai chegar próximo da pessoa, vai pegar ali pela... da cintura para cima. O primeiro plano é realmente uma imagem mais fechada, né? É um close da pessoa, é um retrato. E esse é um plano também fundamental, porque, através do olhar, a gente entende, sente, sente, vê emoções. Então, nesse plano é que muitas vezes a emoção de uma expressão surge. Então, esse plano também é super importante. Ele não é que nem o plano americano que pega pela cintura, ele fecha o quadro na pessoa, no animal, enfim, naquilo que está sendo fotografado. E, por último, a gente tem o plano detalhe. O plano detalhe, ele é o que eu tô falando aqui. Ele é um detalhe. Ele é, talvez, um... uma... uma foto de uma caneta, uma foto de uma aliança num casamento, né? Sempre tem aquela foto da aliança, é um plano detalhe. Enfim, esse plano detalhe, ele vai ajudar a contar histórias, né? Na foto de cafeicultura, que é uma foto que eu tenho... é um tipo de fotografia que eu faço muito, é... é... talvez aquela foto do... do produtor apanhando o café cereja na mão, mostrando a qualidade do café, enfim... é... esse plano detalhe, ele também ajuda a contar essa história. Ele é muito importante durante o trabalho. Aliás, eu vou pedir pra vocês, né? Se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal André Berlink Fotógrafo, ativem o sininho, deem o seu like e também se inscrevam no canal Café Extraordinário, porque eu passei os meus vídeos de café pro canal Café Extraordinário. Então se inscrevam lá e curtam esses vídeos de café que são muito legais, falando aqui da região do Caparaó. Então esses quatro planos, eles são... esses cinco planos, perdão, eles são super importantes pra gente contar uma história, né? Eu acho que... eu procurei descrever esses planos com algumas fotos, né? Enquanto eu tava falando. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários e eu vou falar um pouco depois sobre as confusões, né? Porque confusões existem e uma das questões mais graves que a gente comete são essas confusões. Então a gente tem que aprender a evitar a confusão. A fotografia, ela tem que ser limpa, ela tem que ser direta. A mensagem, ela deve ser passada rapidamente, porque hoje em dia a gente tem muita informação. Então a gente vai falar sobre isso num próximo episódio de como evitar essas confusões. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários que eu tô super aberto a trocar uma ideia. Muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê logo mais. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.